e aqui estamos de volta no gol 16 válvulas no gol 16 válvulas tiramos o dia para fazer alguns testes tá trocamos a bomba vamos olhar aqui peraí 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 olha só trocamos a bomba de combustível que tava podre a bomba de combustível tá toda zoada olá tá perfeita tá fizemos o teste de pressão a pressão chegou perfeito aqui os bicos injetores é soltaram aqui a a injeção tá teve injeção nos quatro bicos então não tenho mais problema de pressão não tenho problema no regulador não tenho problema de bomba porém resolvemos fazer alguns testes físicos aqui no chicote tá e olha só vamos pegar o esquema elétrico olha só no esquema elétrico qual o pino aqui irmão que é o pino da pino 4 o pino 4 é o aterramento da bobina porque ela tem dispositivo de potência tá ela tem um transistor de potência então olha só eu tenho que ter no aterramento o pino 4 aterramento o pino 4 tá aqui ó olha lá não sei se dá para ver pino 4 todo fio marrom na linha volkswagen na linha volkswagen todo pino marrom fio marrom é aterramento marrom e preto tá são os dois aterramentos então eu vou colocar aqui o multímetro em continuidade olha lá continuidade vou pegar a minha agulha plugar aqui e eu tenho que ter terra em qualquer lugar do carro olha lá ok aterramento vão botar em outro lugar no bloco do motor olha lá tá sujo né olha lá deu aterramento apesar da sujeira olha lá aterramento tá tá com uma na na bateria o aterramento olha lá ok vamos colocar aqui ó aqui nesse pino aqui que ele é o aterramento geral olha o aterramento aterramento ok esse pino não pode ter curto em nenhum outro lugar se ele tiver algum curto com positivo por exemplo ele vai dar zica então vamos colocar aqui para ver se tem alguma coisa eita olha aí tô no positivo ó ó ao vermelho aqui ó positivo de bateria bota bota aí e cadê sumiu eita não esse aqui puseram esse fusível aí para bateria para ó tá dando teve uma eu mexi aqui no chicote vai bota de novo opa tá esquisito esse negócio quer ver uma coisa ó a gente liga aqui na bateria e liga lá e olha lá e tá fechando ó tá fechando curto e quando você liga na bateria tá fechando curto com positivo estranho velho estranho olha lá olha lá e desligado aqui tá dando curto lá ó e com valor de resistência ainda tá estranho esse negócio tá esquisito hein tá esquisito nós vamos ter que fuçar nisso aí também que coisa hein